André Luiz é estudante do sétimo semestre do curso de psicologia. A área não tinha sido planejada por ele, mas agora reconhece a satisfação, não só profissional, mas também como pessoa, principalmente por já manter contato com os pacientes. Abandonei a faculdade de informática para fazer psicologia. Eu vi na psicologia uma forma de conseguir ajudar pessoas de forma que, com uma disputa especializada, com um conhecimento mais abrangente. Ele faz parte dos alunos que integram o projeto Clínica Escola de Psicologia, do Cladetiano Centro Universitário, reinaugurada no bairro Terra Nova. O objetivo é oferecer de forma gratuita atendimentos psicoterápicos para a comunidade. Esse é um formato de clínica escola. Então, os alunos estão aqui praticando os conhecimentos adquiridos, teoricamente, e nós temos, então, os seus colegas que observam o atendimento dele. O atendimento para o paciente, ele é individual, é todo sigiloso, e as pessoas que estão nesta salinha, atrás do espelho, elas observam, fazem anotações, para aprender nesse manejo de pacientes. Então, é uma possibilidade de aprendizagem para os nossos alunos também. Além dos conhecimentos teóricos, a experiência prática, ainda na universidade, faz toda a diferença para que os alunos estejam mais capacitados para o mercado de trabalho e a prioridade, oferecendo atendimento mais humanizado. Eu vi que influencia na parte de ampliar o olhar, né? Porque, antes, a gente tem um olhar de senso comum, né? A gente olha para algumas situações do cotidiano com um olhar de senso comum. E depois que você conhece o curso de psicologia, você passa a ter uma visão mais humanizada, né? Uma visão mais empática sobre o próximo e sobre as situações que ele vive. Eu acho muito importante, porque a gente tem o primeiro contato com o paciente, o nosso primeiro atendimento, e aí a gente fica um pouco mais confortável quando a gente se formar, porque a gente já teve a vivência da clínica. Os atendimentos são para todos os públicos, desde crianças a idosos. O cadastro é aberto para toda a população, sem a necessidade de encaminhamento médico ou escolar. Temáticas, né, que socialmente, né, algumas pessoas precisam ser assistidas. Por exemplo, né, a do pós-parto, né, mulheres no pós-parto, questões educacionais, algumas situações, né, de pais, né, com pontualidades atípicas, né? E agora, nesse momento, nós não temos, né, as demais listagens, né, que são bem extensas com relação aos atendimentos. O número de pessoas que passaram a buscar atendimento com especialistas dessa área cresceu muito no Brasil, mas muitas ainda são barradas pelo preconceito. Nós trabalhamos com todo o sigilo, cuidado, acolhimento, né, o nosso sistema é para a sociedade de Rio Claro, né, independentemente da demanda que ali, né, o indivíduo esteja verificando. Então, eu convido, né, a ter essa experiência, a ter esse acolhimento, a minimizar todos os impactos e prejuízos que esse indivíduo esteja vivendo de alguma forma na sua vida, né, e que nós possamos, né, transparecer por meio desse trabalho toda a cultura que a instituição possui, não só frente a esse curso, mas demais cursos que nós temos disponíveis hoje.